Salve, salve pessoal, tudo certo? Marco Renan aqui novamente. Global Idiomas, mais uma dica rápida de inglês. Muita gente me diz, ô Marco, eu quero assistir um filme e entender o que o pessoal está dizendo. Entender o roteiro do filme, a história. Bom, provavelmente essa vai ser a última fase do seu processo de aprendizagem de inglês, né? A fase é uma das mais difíceis, porque no filme as ações são rápidas e a maneira que eles falam, às vezes a gente não tem acesso à boca, à dicção dos atores sempre. Então é difícil assistir um filme e compreender tudo o que eles estão dizendo. E não é fácil. Então se eu fosse, falando da minha experiência, o grau de dificuldade em se comunicar em inglês, no processo da língua, da aprendizagem da língua, seria primeiro se comunicar com um não nativo, uma pessoa que não é americana nem inglesa. Isso é mais fácil, porque eles demoram um pouco para formar as frases e é mais fácil comunicar com eles. Eles falam de uma forma mais lenta, eles não emendam tanto as palavras, é mais fácil. Depois se comunicar com um nativo, certo? Isso já seria um segundo passo, mais difícil que o primeiro. E depois assistir filme, né? Eu acho que a música também está entre esse processo, mas eu acho que filme seria uma das últimas fases, né? Pelo menos é a minha experiência, o meu processo foi esse. Então eu percebo que comunicar, se falar com pessoa que não é nativa é mais fácil, pessoa que já é nativa já não é tão fácil, é um pouco mais difícil. E filme, para mim, eu acho que é o mais difícil. Certo? Essa é a minha opinião. Se alguém tiver opinião diferente, pode ser professor, pode ser aluno, deixe seu comentário aí nos comentários, vão ser bem recebidos. Mas é lógico que assistir filme ajuda, né? A gente pega muita expressão, pega muito vocabulário, né? A dica para assistir filme que eu dou seria primeiro assistir em português, entender a história, depois assistir em inglês com legenda e depois assistir sem legenda, certo? Assistir sem legenda é importante. Você vai pegar a maneira que eles falam, vai prestar atenção realmente no som, porque quando tem legenda a gente acaba lendo, né? Mesmo que a gente não queira, a gente acaba lendo a legenda. Certo? Então é isso sobre filmes. E... Aguarde seus comentários. Até o próximo. Bye, bye.